Música O fato Maringá fala ao vivo aqui do centro da cidade, nós estamos em frente a catedral onde você pode perceber pelas imagens que aos poucos a população maringaense vem chegando para manifestar a favor do governo Bolsonaro, nós estamos aqui para acompanhar essa manifestação vamos ouvir as pessoas que estão participando, quais são as motivações que trazem essas pessoas a manifestarem a favor do governo Bolsonaro, lembrando que hoje pela manhã nós já seguimos o achamento das bandeiras a cerimônia e solenidade da prefeitura de Maringá com autoridades da cidade Carlos, como que você vê esse primeiro momento dessa manifestação a favor do governo Bolsonaro? É um 7 de setembro diferente, no passado a gente se preocupava, as pessoas se preocupavam somente se ia dar para emendar com o final de semana, se ia dar para a praia, se ia dar para passear hoje as pessoas estão aqui na rua, lembrando que esta é a festa da independência e no próximo ano o Brasil festeja 200 anos de independência de Portugal e no momento em que as pessoas que são favoráveis e o próprio presidente da república questiona possíveis, na visão dele obviamente, intromissões de outros poderes no executivo lembrando que no Brasil os três poderes no regime republicano, os poderes são autônomos tem autonomia para agir, mas são fiscalizados pelos outros executivos, fiscalizados pelo judiciário pelo legislativo e vice-versa, porém a festa da democracia é isso que você está vendo aqui as pessoas que são favoráveis estão aqui se manifestando, tudo tem que acontecer dentro da lei e no respeito da constituição e por enquanto está tudo acontecendo normalmente, vamos atravessar aqui então como você falava, tudo dentro da lei, olha lá a polícia militar como já o tenente coronel doutor Márcio Antônio nos falou pela manhã que eles querem que tudo seja de modo perfeito sem armas e manifestação com muita civilidade de ambos os lados, lembrando que tem uma outra manifestação que é contra o governo, que acontece ali no estádio Willi deles, daqui a pouco nós também vamos para lá para mostrar para vocês o que está acontecendo do outro lado Bom, o que é uma festa legítima, é importante as pessoas virem para a rua, mas é importante também as pessoas lembrarem que não existe democracia sem os três poderes constituídos se há necessidade de rever os equilíbrios, isso tem que acontecer através do legislativo, através de discussões que se faz na Câmara e no Senado. A movimentação é muito grande, né, Ligiane, a gente começa a observar aqui na Avenida Tiradentes uma quantidade imensa de carros, uma fila muito grande, a gente veio por essa avenida e tivemos que virar ali na Basílio Salsuco justamente porque o movimento é muito grande e não vale a pena entrar aqui, né, são carreatas que surgem espontâneas, né, Ligiane? É isso mesmo, tem muita gente dentro dos carros com bandeira do Brasil que apoia o governo federal e que veio até o centro da cidade manifestar o apoio ao governo vamos ver se a gente começa a ouvir as pessoas que estão presentes aqui na Praça da Catedral mostrando aqui nesse momento que as placas, né, que o CEMOB, a Prefeitura de Maringá, está fazendo um trabalho e junto com a Polícia Militar, o que eles fizeram? fizeram exatamente, colocaram aqui esses cavaletes isolando essa parte aqui para que os carros não passem aqui em frente, na Avenida Tiradentes aqui, em frente à Catedral que é o local onde os manifestantes vão poder ficar, onde tem ali um caminhão a gente está vendo aqui justamente o pessoal do trânsito da Prefeitura e a Polícia Militar que está fazendo esse trabalho aqui para garantir a segurança das pessoas boa tarde pessoal boa tarde e é uma coisa importante porque afinal de contas, né, a gente não corre o risco de aparecer nenhum louco aí a gente nunca sabe o que pode acontecer então, garantir a segurança de quem quer se manifestar democraticamente é importante e aí, nesse caso, sabe, a ideologia é uma coisa que precisa ser, as ideias precisam ser respeitadas dentro desde que elas estejam sempre dentro do limite da lei, né a gente vai vendo que as pessoas vão chegando a um número muito grande de carros não tanto, por enquanto, de pessoas, vamos chegar ali perto daquele palco, né, Lina? então, o que a gente percebe, uma coisa bastante importante, que as pessoas estão usando máscaras aqui, poucas pessoas sem máscara a grande maioria de máscara, porque a pandemia está aí o boletim a gente ainda não publicou mas hoje, o último registro, nas últimas 24 horas fala de 101, 100 casos, 100 novos contágios, 100 novos contágios e mais uma vez, nenhuma morte, né? e mais uma vez, nenhuma morte, graças a Deus mas a pandemia está aí bom, portanto, para você que chegou agora, nós falamos ao vivo da Avenida Tiradentes aqui está a nossa magnífica Catedral Basílica Nossa Senhora da Glória e a gente vai chegar lá perto do caminhão para ver se a gente consegue conversar com alguém com as pessoas que estão organizando para entender melhor as motivações vocês acompanhem um pouco as imagens com a gente tudo ao vivo o que você quer ver é isso? a gente precisa, nós precisamos lembrar também que em Maringá o atual presidente da república fez uma votação expressiva alguém chegou, com certeza, Jota eu sei que está cobrindo aí qual foi a sensação? está filmando? tudo ao vivo é sério? é sério olha lá, a gente está gravando fala é que eu estou bebendo ralo fala galera do fato segue esse pessoal aqui, sensacional parabéns ao fato do Maringá você chegou lá, viu? eu acompanho vocês, viu? eu também acompanho vocês eu também acompanho vocês essas pessoas aqui, essas pessoas estão aqui são a favor do governo e nós vamos começar a ouvir essas pessoas bom, é muito importante para você que está se dirigindo aqui para o centro da cidade procure estacionar, procure estacionar, meio longe aqui do ringue, dessa região central aqui onde está o nosso, a nossa catedral e traga água, use sua máscara, use álcool atenção porque a umidade do ar hoje é muito baixa, abaixo dos 20%, temperatura alta pode chegar aos 36 graus e portanto, todo cuidado é pouco, procure uma sombra é o pessoal aqui tomando água e é o que nós vamos procurar também, uma sombra porque o sol está impossível de ficar acompanhando tudo ao vivo aqui para você a manifestação a favor do governo Bolsonaro e aí A CIDADE NO BRASIL Movimento bastante intenso, a gente não pode nem arriscar dados de quantas pessoas estão por aqui. E como você disse, lá no pátio do estádio Willie Davis tem uma outra manifestação, né, Ligene? É isso mesmo, daqui a pouco a gente vai pra lá pra acompanhar também a manifestação que acontece contra o governo Bolsonaro. Olha quem tá aqui. Quer falar com ele? Vereador Luiz Alves, presente aqui na manifestação a favor do governo federal. Quais são as suas motivações? Na verdade é uma manifestação, no meu ponto de vista, que comemora a nossa independência. Há 199 anos nós éramos colônia de Portugal e hoje somos país. Então, nós na verdade estamos aqui exercendo o direito nosso, que é o direito de ir e vir, o direito de reunião, e o direito de demonstrar o nosso patriotismo numa data tão importante. É esse o meu pensamento com relação a tudo que tá acontecendo. É o povo brasileiro mostrando que é o povo que tem a força e que tá exercendo o seu direito de ir e vir, de se reunir, de confraternizar, de se manifestar livremente e, como vocês estão vendo, pacificamente. O vereador, o senhor lembrou bem, estamos entrando no ano em que se festeja os 200 anos da liberdade de Portugal. E a gente, é importante que dessa vez, na verdade, a gente não tá aqui pra... A gente antes pensava, né, será que vai dar pra ir pra praia, se vai dar pra emendar com o final de semana dessa vez. Estamos nas ruas, alguns defendendo umas ideias, outros defendendo outras, todos dentro dos limites da lei, que é coisa muito importante, né? Mas discutindo o futuro do país. Exatamente. Estamos na rua porque somos independentes. Somos brasileiros. Somos livres e temos o direito de andar pelas ruas e nos reunir. E é por isso que estamos na rua. Hoje é 7 de setembro, como eu falei. Comemora-se o dia da nossa independência. Estamos na rua fazendo simplesmente isso. Sendo independente, utilizando nosso direito de ir, estamos na rua porque podemos. Vocês sabem que nem sempre foi possível fazer isso aqui. Hoje é possível e a gente tem que fazer. E é isso que a gente tá fazendo, tá todo mundo fazendo livremente, espontaneamente. E com toda... Vocês estão vendo pacificamente, não estão vendo nenhuma briga. Todo mundo, bandeira. E todo mundo usando as cores da nossa bandeira. Que é tão bonita e tão significativa e tão simbólica, né? Então tá bom. Muito obrigada, viu? Agora já encontramos o deputado Homero Marquesi. Me fala as suas motivações de estar hoje aqui junto com a população de Maringá, apoiando o governo Bolsonaro. Essa é uma manifestação que tem uma pauta muito clara, que é contra o Supremo Tribunal Federal. Os abusos de uma corte que não sabe o seu lugar, que governa o país no lugar de quem foi eleito para fazer isso. Já tem anos que o Supremo Tribunal Federal tem consolidado essa vontade de governar o lugar de quem está eleito. E a população hoje estourou. Eu acho que nunca aconteceu no mundo uma série de manifestações contra uma corte constitucional. É algo tão inédito que demonstra os abusos da Suprema Corte. Então eu acho que é importante o Brasil dar esse recado. Sem separação de poderes não existe democracia. Sem contenção judicial não existe democracia. E a gente espera que os ministros do STF recuem. E que haja abertura do processo de impeachment, pelo menos do Alexandre de Moraes. Eu queria que fossem os três, quatro, mas pelo menos do Alexandre de Moraes já é importante. Não podemos imaginar, obviamente, a democracia sem a presença dos poderes no nosso sistema republicano. Sem dúvida. O que é que é necessário fazer para que se encontre, onde é que vai se discutir esse equilíbrio que uma parte substancial da população pede? Você veja, o governo federal é criticado, dizem que faz arbitrariedade, que prega violência. Eu não consigo ver nada disso. Eu não consigo dar um exemplo de um ato ilegal que aconteceu agora. Do parte do judiciário eu consigo. Uma série de exemplos. Prisão de deputado federal, tirado de site do ar. Agora, hoje à tarde, um americano foi detido três horas no aeroporto de São Paulo, antes de ir embora. Estavam sendo derrogados. O que ele estava fazendo aqui? Quer dizer, coisas de república de bananas, né? E a gente precisa dar um basta nisso. Eu acho que não existe nenhuma coisa constitucional como o Brasil. Decide milhares de casos por ano, dá liminar para tudo, qualquer processo eles podem julgar. Então é uma tomada de consciência da população que também é judiciário para ser reformado. E onde é que a gente vai encontrar esse equilíbrio? Você não me respondeu. Onde? Qual é o lugar justo para a gente encontrar esse equilíbrio? O lugar é sempre no Congresso. Mas a população, que é quem deveria mandar no país, tem todo o direito de se manifestar. E influenciar os seus congressistas. Eu acho que o caminho agora é a abertura de um processo de impeachment contra algum ministro do Supremo Tribunal Federal. Sem violência, sem vandalismo. Não teve um ato de vandalismo hoje no Brasil inteiro. Milhões de pessoas nas ruas. Não teve uma lixeira quebrada. Onde já se viu isso? Quer dizer, a esquerda não faz isso. Então, o povo sabe que tem que ser de forma democrática, sem violência, vai dar certo. Nós vamos melhorar o Brasil assim. Obrigado. Então, nós ouvimos o vereador Luiz Alves e o deputado estadual. E agora entramos aqui numa fase em que a manifestação começa a ganhar corpo, começam os interventos no palco e os gritos de ordem. Vamos ouvir um pouco, porque agora não dá nem para falar disso. Olha o que está acontecendo nos artistas argentinos. Bom, vamos nos afastar um pouco para tentar mostrar a dimensão. a quantidade de pessoas que tem. Talvez vamos procurar subir aqui, para ver se a gente consegue mostrar. É só a quantidade de pessoas que estão presentes aqui hoje. Então, nós estamos aqui próximo ao Fórum de Maringá, porque desse modo nós estamos conseguindo, com os olhos dos nossos equipamentos, visualizar o número de pessoas que estão aqui na catedral manifestando a favor do governo Bolsonaro. Como o Carlos já dizia, Maringá é uma cidade que apoia bastante o governo, podemos dizer que quase 80% da população maringaense votou nas eleições passadas no Bolsonaro. Então, não poderia ser diferente desse cenário. Muita gente participando da manifestação. Aplausos Vamos desforrar, vamos ver se você está no vídeo. Bom, nós acompanhamos aqui a manifestação a favor do governo Bolsonaro. Agora nós vamos para o outro lado, onde acontece a manifestação contra a manifestação da esquerda. Então nós voltamos daqui a pouco com mais informações dessas manifestações democráticas na cidade de Maringá. Ligiane Scioli e José Carlos Leonel para o Fato Maringá. Sim, olha só vocês. Música 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 Que contraem o time recubante Que solta a liberdade vai escute Que trouxe a arma maior de esperte Que a morte que a gente chama, não saiba pra mim Vamos lá Ah, shit! Música Já tinha anunciado aqui o fechamento, mas vamos comentar um pouco aquilo que a gente está vendo Nesse momento internacional, a gente vê faixas aqui pedindo o impeachment do Moraes, do Tópolis, do Gilmar Ou seja, é uma manifestação em que mais uma vez vem ideias contra os juízes do STF E nós ouvimos nas entrevistas, principalmente na do Homero Comenta um pouco para nós, Ligiane É isso mesmo, olha lá, queremos renovar o parlamento, são as faixas dos manifestantes a favor do governo Aqui na Praça da Catedral Lembrando que já cedo, alguns manifestantes já estavam aqui na Catedral Tem caminhões, tem a grande população, boa parte do Maringá, esse está aqui Que nós temos que lembrar que 80% da população de Maringá votou nas eleições para o presidente Bolsonaro É, ele consegue manter ainda um apoio muito grande, né? É óbvio que aqui nós não podemos falar, não podemos saber quantas pessoas tem aqui E nem se esse percentual é mantido, porém, as imagens estão aí, falam por si só Daqui um pouquinho a gente volta então, Ligiane, lá do pátio do estádio Regional N-Day É isso mesmo, então fique ligado no Fato Maringá que traz tudo ao vivo e sem cortes para você É isso mesmo, então fique ligado no Fato Maringá que traz tudo ao vivo e sem cortes para você